Vamos exibir agora o último trecho da entrevista com o prefeito de Cabo Frio, Marquinhos Mendes. Vamos assistir. O prefeito do nosso tempo vai passando, é muito rápido. Para a gente finalizar a nossa conversa, a gente não pode deixar de falar das pendências que o senhor tem com a justiça eleitoral. Inclusive, nesse momento, o senhor governa a cidade de Cabo Frio por meio de recursos. Como o senhor vê essa situação? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso não cria uma instabilidade também política no município? Como é que é essa questão? Deixa eu só te dar. Eu era, até dezembro, eu era deputado federal. Você acha que eu, como deputado federal, arriscaria o meu mandato de deputado federal vindo a prefeito se eu tivesse a certeza de permanecer no carro? Eu tenho certeza. Porque não houve esse processo, é um processo, para você ter uma ideia, que tinham duas razões. Uma é uma votação fajuta e forjada da Câmara Municipal, que o TSE, na última votação, já acabou de vez com esse processo. Ficou, agora, o único processo, de que eu fui penalizado em três anos e agora, já existe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da retroatividade, ou seja, de passar de três para oito anos. Mas o Supremo Tribunal Federal já votou, já tem dois votos favoráveis e vai ser favorável a permanência. Se eu fui penalizado por três anos, eu tenho que ser penalizado por três anos, não pode passar para oito anos. Então, eu estou muito tranquilo. Eu não me preocupo em nenhum momento com essa questão jurídica. Primeiro que eu sou médico, não sou advogado, mas meus advogados me garantam. E mais do que isso, eu falo para as pessoas, se eu tivesse alguma dúvida, eu ficaria como deputado federal. Eu não arriscaria vindo para a prefeitura para perder mandato. Eu voltei para a prefeitura porque eu tenho a certeza que eu fui escolhido para reconstruir a cidade. E eu estou muito tranquilo, eu quero tranquilizar a população de Cabo Frio e a minha cidade. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar reconstruindo a cidade e eu vou continuar prefeito até o final do meu mandato. A reativação do café do trabalhador. Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Café do trabalhador, eu quando fui prefeito, Salutiel, eu investi muito no social. E esse foi um projeto social que eu implantei na cidade. Implantei da seguinte forma, eu fui olhar a necessidade do cidadão. Principalmente o cidadão que mais necessitava, que muitas vezes saia de sua casa, a maioria deles que eu fiz uma pesquisa prévia, chegava no seu trabalho sem ter o que comer. Chegava em jejum e passava mal no seu trabalho. O que eu fiz? Eu instalei e construí o café do trabalhador. Ele saía, eu distribuía aproximadamente 1.200 a 1.300 cafés por dia. Então, chegava ali de bicicleta, pegava o seu cafezinho com café com leite, com pão, com manteiga e ia alimentado para o seu trabalho. Isso foi um ganho muito grande. Veio o governo anterior, acabou com o meu projeto. E eu quero me comprometer. Da mesma forma do centro de habitação, agora, no segundo semestre, nós vamos voltar com esse grande projeto social, que é o café do trabalhador, para a população de Cabo Frio. Ok. Prefeito, muito obrigado por ter participado da nossa entrevista. Eu que agradeço. O senhor tem a sorte nos próximos quatro anos aí de governo, que a cidade possa voltar a ter um crescimento, voltar a ter qualidade de vida lá para a população. Essa retomada, ok? Muito obrigado, senhor Tchel. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a você, agradecer ao SBT, pela oportunidade que está dando não só o prefeito de Cabo Frio, mas nós, hoje, prefeitos do interior, que muitas vezes não somos ouvidos. E eu quero agradecer a oportunidade que a SBT está dando para que a gente chegue a você, telespectador, que passe a realidade dos nossos municípios, que vocês possam entender das nossas dificuldades, mas possam entender também que estamos aqui para trabalhar, trabalhar pela reconstrução. O país vive um momento totalmente diferente. Hoje, vivemos um momento em que é necessário, não o político, mas o gestor. E é isso que nós queremos nos colocar. Como gestor, nós seremos capazes, junto com vocês, e eu me dirijo a você, morador da cidade de Cabo Frio, junto com vocês, de reconstruir e voltar a ter a cidade como nós tínhamos no passado, quando eu fui prefeito. Muito obrigado. Ok, prefeito do espaço, então, sempre estará aberto para os esclarecimentos da população lá de Cabo Frio. Muito obrigado, viu? Obrigado. Na segunda-feira, teremos a participação do prefeito de Campos, Rafael Diniz, que vai falar dos 180 dias de decreto de calamidade financeira, saúde e educação, entre outros assuntos. Você, de Campos, não pode perder, porque são assuntos importantes envolvendo a sua cidade, tá bom? É a nossa série de entrevistas com os prefeitos do interior do Rio. E aí E aí Obrigado.